Música Canta minha filha, vai, canta aí, canta Canta aí, canta Oi Oi, dá retorno pra ela aqui, dá retorno pra ela aqui nesse áudio Vou juntar, tia, calma que eu tô indo, eu tô pegando minha cola Eu tenho uma cola Vamos à chamada Priscila Duque Eu Presente Iago Matias Raira Ai você Raira Vanusa Vanessa Vanessa, eu ainda falei com a produção, era Vanessa E o Eron Só sobrou você, eu já sabia que era você Você era o único aqui que eu sabia que era Eron Tudo bem gente, é a primeira vez aqui na cidade? É, não, na verdade eu sou para amazonense Eu tenho, o meu pai é daqui de Manaus Então metade da minha família é daqui Então eu já vim outras vezes Eu sou jornalista, já trabalhei e vim pra cá algumas vezes Mas é a primeira vez que o Carimbó cobra venenosa Aterriza aqui em terras amazonenses pra trazer o Carimbó Por que cobra venenosa? É porque assim, tem um mestre muito importante da nossa cultura Do Carimbó pau e corda lá no estado do Pará Chamado Mestre Verequete E ele tem uma música chamada O Carimbó não morreu Onde ele canta Sou cobra venenosa, osso duro de ruê Sou cobra venenosa, cuidado eu vou te morder E ao longo da letra da música Ele fala sobre a importância do Carimbó pau e corda Que ele faz uma contraposição ao Carimbó Que já era estilizado, que usava outro instrumental Que não, só o pau e corda E a gente como é um grupo que surge em 2016 Um grupo jovem Mas que vai reivindicar e que vai fazer uma sonoridade pau e corda Nos tempos hoje do século XXI Tá ótimo, meu Deus Olha, ela foi lá na origem etimiológica da palavra Pra poder descobrir o nome do grupo aqui Vamos cantar um pouquinho? Vamos sim, claro Olha, antes de vocês cantarem Eu vou cantar Então, eu ia mandar cantar Canta agora, é agora Vamos embora Carimbó vem de bike Eu vou, vou fazer... Tocando a nossa cultura Das coisas boas daqui Em cima da bicicleta Os africanos decoram-se Bota o tambor na magrela Mostra como é que se faz O carimbó vem de bike Com os africanos e o mestre Tomás O tom faz a tapioca O mel que vai chamar o rabi Vai rolar um batuque na orla Com os africanos de Icoraci O tom faz a tapioca O mel que vai chamar o rabi Vai rolar um batuque na orla Com os africanos de Icoraci Essa neia é das maracas O Ney Lima é pela paz Pedalando no triciclo Lá vem o mestre Tomás Essa neia é das maracas O Ney Lima é pela paz Pedalando no triciclo Lá vem o mestre Tomás Hei! Salve! Opa! Opa! Tocando a nossa cultura Das coisas boas daqui Em cima da bicicleta Os africanos de Icoraci Tocando a nossa cultura Deu! Em cima da bicicleta Os africanos de Icoraci Belosa! Telefone pra contato A gente não combinou É que a gente não combinou De a hora que eu tinha que entrar Entendeu? Convida todo mundo pro evento Dá o telefone pra contato É, então assim galera Hoje é noite Acontece uma noite muito massa Com a música autoral Aqui de Manaus Juntando com a nossa música autoral Que é o Carimbó Patrimônio Cultural Também brasileiro hoje E a gente vai estar No Sua Nan Cultural Segue Sua Nan Cultural Segue Carimbó Cobra Venenosa no Instagram E vamos Vamos embora Que vai ser uma noite incrível Vai ter uma galera aí Da cena da cidade Muito massa Nós viemos de lá de Belém Pra fazer especialmente Essa noite regional Com o Carimbó Com música autoral Com resistência cultural Que é uma cena hoje Da música independente Na cidade Não tem nenhum Grande patrocínio Nós fizemos tudo em parceria E a gente conta com vocês Pra fazer essa noite Ainda mais linda Vem-te embora Carimbó Cobra Venenosa E Sua Nan Cultural Olha gente Você que está aí do outro lado Sabe a nossa comunidade paraense É uma comunidade muito forte Muito firme aqui No nosso estado do Amazonas Então a gente precisa valorizar Toda essa música do Pará A comida paraense Nosso diretor é paraense Então é aí que a gente valoriza mesmo Porque se a gente não valorizar A gente pega o nosso Então obrigada por vocês terem vindo Obrigada Tu está grávida mesmo É porque as vezes eu fico preocupada Vai que é sei lá Alguma outra coisa E outra coisa Essa foto foi tirada Porque tu já estava grávida Naquela foto Não Essa foto sou eu Ah Mas tu não estava grávida Mas eu não estava grávida lá Nem agora Ai gente Mas menina Aquela barriga redondinha Essa barriga Essa aqui Ah tu estava mostrando a arte Ah gente Poxa Aqui Minha gente Eu estou falando desta foto Tá Você se colocou nessa encrenca Sozinha Me tira dessa Obrigada gente Obrigada Você que é gravidinha Que é aquela ali Tá ótimo Olha 12 horas e 20 minutos Deixa eu chamar rapidamente Aqui o Tarcísio Lime Que ele está ao vivo Com o delegado Paulo Martins Que a gente tem uma informação Sobre a morte de um trabalhador Um amigo matou outra paulada Amigo nenhum Não é amigo Vamos lá Tarcísio Lime Traz as informações pra gente Boa tarde Márcia Boa tarde pra você Que acompanha o programa agora Exatamente Estou aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros Para falar sobre a prisão Do Laércio Monteiro De 24 anos Pelo homicídio Os geomires da aposta De 51 anos Esse crime aconteceu Por volta da meia noite Dessa madrugada Dessa quinta-feira Na fábrica de reciclagem Que eles trabalhavam No bairro do Coroado Isso mesmo Eles eram companheiros de trabalho E o Laércio matou o geomires A pauladas Um crime brutal A gente vai conversar aqui agora Com o delegado da especializada Que vai passar mais informações pra gente Bom dia delegado Estamos ao vivo Para o programa agora Qual foi a motivação desse crime Doutor? Bom dia É uma discussão Banal entre Dois funcionários Segundo o autor Ele Alega que Estaria sendo ameaçado Pela vítima Ele Segundo ele Estaria dormindo No local de trabalho E a vítima Teria Entregue Por O patrão E ele Descobrindo que a vítima Estaria furtando Na empresa Disse Para Para a vítima Que iria denunciá-lo Também para o patrão Isso gerou uma discussão Entre eles E ele Se aproveitando O momento em que a vítima Estava deitada Num determinado local Na própria empresa Pegou um pedaço de pau Que eles chamam de pilão E desfriu vários golpes Na cabeça da vítima Que o levou à morte Foi um assassinato Aí a sangue frio Então O Laércio Confessou o crime Para a polícia Eu confesso Não teve como negar Foi preso Logo após O prometimento Do crime Ele foi encontrado Em sua residência Se preparava Inclusive Para sair do local Mas a equipe Plantão Foi Foi bastante Rápida Na ação Acabou Interceptando No seu local Onde ele reside Ele não resistiu A prisão Mas Confessou De imediato Que havia cometido O crime Confessou Inclusive No seu interrogatório No momento Que o flagrante Está sendo lavrado Então Confessou Perante Aos meios De comunicação E agora Posteriormente Agora está Durante a tarde Será encaminhada A audiência De custódia E lá Ficará à disposição Da justiça Para futuras Deliberações Agora delegado Parece que o Laércio Foi tão frio Que depois do assassinato Ele ainda voltou A trabalhar Foi isso mesmo? Não Segundo ele Ligou O patrão O patrão Foi ao local Orientou ele Que ele fosse embora E se apresentasse Para a polícia Mas Ele Precisou ir Para a residência dele Nossa equipe Foi ao local E fez a prisão Dele em flagrante E o conduziu Aqui para a base Da especializada Perfeito delegado Muito obrigado Pelas informações Então Márcia Esse assassinato A sangue frio No local De trabalho Que fica lá No coroado O Laércio Agora fica À disposição Da justiça Volto com você Ao estúdio Obrigada Tarcísio Lime São 12 horas E 23 minutos Uma barbaridade Realmente Eu quero contestar Essa história Do sangue frio Ele estava com sangue quente Porque para brigar Desse jeito A gente vê Essa notícia Nossa querida Letícia Está aqui Letícia Quais foram os sabores Da esfiromania Que você trouxe hoje Boa tarde Gente Hoje é quinta-feira Dia de programa Agora Com esfiromania Aqui Com agora premiado Do esfiromania Com agora premiado Do esfiromania E a gente sorteia O combo De 15 esfirras Se você quiser comprar Também o combo A gente vende E além desse combo A gente tem pizza Pastel Sanduíche E os sabores Que eu trouxe Hoje aqui É bacon Romeu Julieta Que é um sabor doce Como chocolate com banana Sabor pizza E portuguesa Tudo isso a gente encontra Lá na esfiromania Para mais de 40 sabores De esfirras E pastel A gente encontra lá E ainda temos os sabores Personalizados Porque Neto Não nega E a hora que você chega lá Se você quiser Carne seca Com nutella Vai sair a esfirra De carne seca Com nutella Vai Vai sair O Neto Só vende lá Assim Vai Vai sair sim Vai porque a gente Abre a massa Na hora Recheia Na hora Também foi Pra assar Na hora E sai bem quentinha Na hora Tudo é feito Na hora E pro telespectador Do programa Da comunidade Não diga alô Diga esfirramania Melhor de Manaus Ganha o que? Um combo de 15 esfirras Mais um pé de um litro E sou eu que vou deixar Aí na sua casa E se não te receber Com alegria Com felicidade Não vou deixar não Óbem da massa É Isso aí Se quiser liga pra cá E reclama pra mim Não tem problema nenhum Não né Deixa eu fazer o sorteio agora Flávia Vai fazer agora o sorteio? Não Daqui a pouco Daqui a pouco Porque o pessoal Vai ficar cheirando Aqui a esfirra Até Romeu e Julieta Adoro Romeu e Julieta Vamos lá Porque ontem também Teve agora premiado E teve premiação Da Importadora 3 Elefantes Eu tô aqui ó Com o super kit Lá da Importadora 3 Elefantes O novo conceito E maquiagem Esse kit tá recheado Viu? Vem pra cá Jeane Vem pra cá Jeane Me dá um abraço Se você não der um abraço Não leva o kit também não Tá? Jeane mora onde? Fala de que bairro Eu moro Tá ok Pode despreocupar não Eu moro em Nova Conquista Quem tava contigo Em casa mesmo? Tava minha filha A Jennifer Cadê a Jennifer? O nome dela é Jenny Não é Jessica É Jennifer Ainda tô com essa piada Gente Eu sou uma pessoa tradicional Fico com a piada Muito tempo na cabeça E quer mandar beijo pra alguém? Alguém tá te assistindo? Sim, sim A minha mãe Nesse momento tá minha mãe Meu filho O meu sogro Tá a família toda Toda turma lá da rua Nori Estão ligadinho no programa Olha só esse kit Que eu vou entregar agora pra Jeane Kit chega a estar recheado Tem perfume, tem creme, tem blush Tem batom Tem shampoo Tem base Tudo isso tem Importadora 3 Elefantes O novo conceito em maquiagem Obrigada Jeane Por ser telespectadora do Agora Olha O Agora premiado É um quadro Pra premiar Os telespectadores Tá? Então Jeane Que é telespectadora Tá aqui Obrigada Quer mandar beijo pra mais alguém? Pro meu digníssimo O Jefferson Digníssimo Jefferson Beijo o coraçãozinho da Jeane para Jefferson Aqui ó Coraçãozinho da Jeane para Jefferson Obrigada Jeane Ok Obrigada Segue a Shea Evena E diz o nome dela pra mim Shea Evena Shea Evena Conseguiu gente Só eu que não consegui Olha 12 horas e 27 minutos Quem acompanhou a gente aí pelas redes sociais E um pouquinho do programa Viu que ontem eu visitei a escola municipal Antonina Borges de Sá O aluno Luiz Paulo pediu que a gente fosse lá Pra poder participar da feira das profissões Porque o Luiz Paulo quer ser jornalista E a gente foi lá logo cedo Nas primeiras horas da manhã de ontem Eu e o Ivan Nascimento Nosso diretor de jornalismo Que foi quem recebeu inclusive a mensagem do Luiz Paulo E olha só um pedacinho Você vai ver agora um pedacinho de como é que foi tudo A gente recebeu um pedido de um aluno muito especial O Luiz Paulo E a gente veio aqui pra conversar com o Luiz Paulo Sobre o que é e como é ser jornalista Vocês podem ser tudo o que vocês quiserem Tudo Vale esse ano Muito espetacular Você vai ver daqui a pouquinho Que a gente inclusive está recebendo visitas ilustres Aqui no nosso programa da comunidade Daqui a pouco a gente vai trazer pra você Como é que foi essa visita Que eu me apaixonei pela escola Pelos alunos Me apaixonei por todos vocês Daqui a pouquinho Fica ligado aí Viu? Agora são 12 horas e 28 minutos Ainda bem que você botou o dedo nessa sirene Porque dois indivíduos Viu, Ricardinho? Você que está acompanhando a gente Foram presos por porte ilegal de arma de fogo Na zona oeste de Manaus Quem traz os detalhes é a Mariana Rocha É isso mesmo Essa ocorrência aconteceu Enquanto a ROCAM fazia um patrulhamento de rotina Lá na Avenida do Turismo Zona oeste aqui da capital Dois indivíduos estavam em um veículo Em atitude suspeita Segundo a polícia São eles Fabiano da Silva de 36 anos E Michel Lima de 22 Esses indivíduos foram abordados Pelos policiais da ROCAM E no interior do veículo Onde eles estavam Foram encontradas Duas armas de fogo Uma pistola 9mm E também um revólver calibre .38 E imediatamente Foi dada voz de prisão Aos dois infratores E eles foram levados Ao 19º Distrito Integrado de Polícia Para os procedimentos cabíveis Eu volto com você ao estúdio Obrigada Mariana Rocha Não acabou não Dois homens foram encontrados mortos Na estrada da cidade universitária E foi na manhã de hoje Quem conta os detalhes é a Bárbara Mitoso Os dois corpos foram encontrados Por volta das 7 horas da manhã Aqui na estrada da cidade universitária Por um vigilante que estava passando E acionou a polícia Os policiais de Iranduba Vieram até o local E constataram que duas pessoas Realmente estavam mortas Aqui nessa área de mata Ainda segundo a polícia Por conta da quantidade de sangue Na rua E por estar ainda aparentemente novo Eles acreditam que esse crime Tenha acontecido durante a madrugada Desta quinta-feira E que os dois homens Tenham sido mortos lá na estrada E arrastados até essa área de mata E abandonados aqui mesmo no local A polícia ainda vai investigar o caso Para saber a motivação E também tentar identificar Os autores desse crime Um dos cadáveres Uma das pessoas que estão mortas aqui Ele utiliza a tornozeleira eletrônica Nenhum dos dois ainda foram identificados Volto com você Obrigada Bárbara Mitoso Infelizmente esse é o fim De quem não quer saber de estudo Não quer saber de escola São 12 horas e 30 minutos Vamos lá minha gente Agora sim Flávia Agora sim Agora a gente vai ver como é que foi A minha visita A escola municipal Antonina Borges de Sá Põe no ar pra mim Tudo isso começou com um áudio no WhatsApp Olá Ivan, boa tarde Eu só precisaria de um repórter Mas não precisaria de fazer nenhuma matéria É tipo para dar uma palestra Entendeu? Será que você tinha como conseguir um repórter? O Luiz Paulo tem 15 anos E é aluno do nono ano Ele mandou essa mensagem Para o Ivan Nascimento Nosso diretor de jornalismo E a gente veio hoje aqui Ele não sabe que eu vim Ele pensa que só o Ivan veio Para poder explicar o que é o jornalismo Mas a gente veio por causa do compromisso Que a TV em Tempo tem com a comunidade A gente precisa ficar cada vez mais perto da comunidade E a TV em Tempo quer deixar isso cada vez mais afirmado E reafirmado, né Ivan? Exato Para a gente é muito gratificante Quando ele me fez uma ligação Que ele me mandou uma mensagem Primeiro ele me mandou uma mensagem E pediu para que a gente viesse aqui Para que eu viesse aqui Falasse um pouco com os alunos E desse a contribuição para ele durante o trabalho Mas aí eu pensei Eu disse A gente revive Essa época em que a gente também era estudante E aí eu disse Não, por que eu não posso levar um profissional nosso Lá da casa, né? Por que eu não posso levar alguém Para de fato falar para ele Que é aquelas pessoas que eles estão vendo ali na tela E aí Como a gente tem esse cuidado De estar próximo de todo mundo E querendo ou não São adolescentes Que a gente precisa incentivar Para o mercado de trabalho E falar um pouco sobre a profissão Eu achei interessante Quando eu cheguei aqui na escola Olha ali, ó Todos responsáveis Um pelos outros A escola Antonina Borges de Sá Fica no São José O na leste da cidade E tem um jeito diferente De ensinar disciplina aos alunos Eles aplicam na instituição Os princípios da escola dos escoteiros A gente vive aqui numa comunidade Considerada um pouco carente, né? E ele sentiu a necessidade Dessa segurança dentro da escola A gente trouxemos o programa Escola Segura e Cidadã E implantamos E os nossos alunos Teve uma melhora muito grande No rendimento escolar deles Com a disciplina Eles desenvolvem os trabalhos Desenvolvem as atividades aqui na escola E aprendem mais, né? O objetivo maior É eles alcançarem a meta deles E o esforço já deu resultados Quanto saiu cada bombom desse? Foi a 4 reais o pacote Cada um Aí a gente pode vender, por exemplo Em média de 2 reais a lembrancinha A gente sai no lucro 2 reais essa lembrancinha? Isso Quanto vocês ganham? Quanto por cento vocês ganharam em cima de um desse? Acredito que uns 70% Desse jeito vocês vão ficar ricos, hein? A Feira das Profissões movimentou a escola Por que direito? Porque eu acho que deve ser uma profissão que as pessoas se interessam mais O que é isso aqui? É dia de Cosme e Damião? Sim E empreendedorismo O nosso é sobre psicologia Tudo isso misturado aos sonhos, sorrisos, a esperança de um futuro melhor A psicologia hoje em dia está sendo mais procurada pelo fato de jovens entrando em depressão Jovens passando por problemas, entendeu? E eles precisam de um psicólogo, entendeu? Mas e a sala do Luiz Paulo? O que a gente encontrou lá? Também sorrisos, esperança e a profissão que a gente escolheu para a vida O jornalismo Qual o papel que o jornalista tem na sociedade? A gente precisa cuidar do outro A gente viu uma placa aí fora que diz dessa questão toda que a gente tem que cuidar do outro E o jornalismo é isso A gente que está todo dia, todos os dias, recebendo uma avalanche de notícias todos os dias E aí a gente precisa organizar isso tudo para a gente levar para as pessoas dentro de casa Eu aproveitei e trouxe uma surpresinha para vocês Que é a Márcia, que é a apresentadora do programa Agora Pode entrar, Márcia E chegou a minha vez de olhar nos olhos do futuro desse estado e desse país Vocês podem ser tudo o que vocês quiserem Tudo Tudo o que vocês quiserem Hoje eu tenho uma vida, tenho uma profissão E nós dois somos amigos há muito tempo É importante dizer isso porque nós nos conhecemos desde a época em que a gente não tinha nada A não ser a nossa família, a nossa vontade E eu não nasci pronta Eu não estou onde eu estou hoje, pronta Eu estou onde eu estou hoje porque eu estudo todos os dias até hoje E vou morrer estudando A professora Alexandra conta como é fazer parte da vida desses alunos e a importância da profissão que ela escolheu E como é que é ser professora? É difícil, é cansativo, mas é muito gostoso É uma turma bem agitada, bem animada Mas que é muito boa de trabalhar, eu gosto bastante Por que essa iniciativa de falar sobre profissões agora, no fim do ano de 2019 Eles que são alunos da nona série E ainda tem aí o segundo grau inteiro pela frente Ao longo do ano nós já fizemos algumas outras atividades relacionadas a profissões E a ideia desse projeto era de fazer uma feira de profissões Para orientar, porque justamente é um momento crucial Alunos com 14, 15 anos que vão iniciar o ensino médio E muitas vezes a pessoa busca uma carreira, mas não tem uma orientação O objetivo do projeto é esse É orientá-los para que eles saibam do que eles gostam Que profissão eles pretendem seguir E como eles podem trilhar esse caminho Quero dizer que eles disseram isso de livre e espontânea vontade Ninguém foi obrigado a falar isso não Vem pra cá Luiz Paulo e traz todo mundo Vem todo mundo junto, bora Vem os meninos pra cá E vai apresentar os colegas A gente não podia deixar de trazê-los aqui, obviamente Porque eles precisavam vir pra poder conhecer o que era o jornalismo Eles que são da feira, era do grupo, né? Eles eram do grupo da parte lá do trabalho Que era sobre jornalismo Todos vocês queriam ser, querem ser jornalistas? Todos vocês? Mas vocês faziam parte do grupo dele De ser jornalista Me dá aqui o microfone Luiz Paulo, como é que é Luiz Paulo estar aqui hoje? É, tô muito feliz, né? Por estar aqui, não imaginaria que o Ivan, né? Quando mandou a mensagem, né? Fiquei meio surpreso Ele perguntou se tinha como trazer a minha equipe E eu tô muito feliz de trazer a minha equipe aqui no SBT Tá tendo aula hoje lá? Não, só na segunda-feira Só pra avisar que ninguém tá faltando aula aqui não, viu? Só na segunda-feira Como é teu nome? Lohan E tem a Daniele, que é a tia de um deles, né? Tia de quem, a Daniele? Dela Tia da Andréia E vai perder a vergonha agora E é responsável por eles, viu? E aí, Lohan? É, eu venho acompanhando... Segura, Lohan, o microfone Eu venho acompanhando o Luiz Paulo desde... Põe perto da boca Porque a gente era criança, né? Sempre ele teve esse talento de ser um apresentador, um jornalista O cara vai ter um sonho e vai conquistar esse sonho aí Tu não tava lá no dia, né, Lohan? Tu tava lá? Tava, certo Agora, me diz uma coisa O Luiz disse que ele tinha combinado com todo mundo Teve pessoal que parece que debandou Vocês debandaram? Foi da equipe? Não, que é... Na verdade... Me dá aqui Aqui Na verdade, eles são da outra sala Porque a minha equipe mesmo Foi o que aconteceu, né? No momento lá Eles não... Ficaram com vergonha Aí o Ivan falou Olha, se tu conseguisse trazer uma equipe Aí eu fiz o convite para eles, né? Que eles falaram que são fãs... Fãs da senhora Eu falei Então... É... Todos nós, né? Aí eu falei Então vamos lá Então, né? É... Ah, então eles não são da tua equipe Lá na sala É... E aí... Qual é a tua sala, Lohan? Sala 13, nono ano C Nono ano C Qual foi a profissão que tu escolheu na feira? Gastronomia Gastronomia Como é seu nome? Coisa linda Andréia 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 Qual é a tua série? Nono ano Também... Todos de vocês são do nono ano? Sim, sim E qual foi a profissão que você escolheu? Gastronomia Gastronomia Do time aqui do Lohan Né? Você é a... Jayce Anny Jayce Anny Jayce Anny Qual foi a profissão que você escolheu? É... Cirurgia Pática Cirurgia... Tu... Chorou? Tu chorou quando viu o Luiz? Foi Por que, Jayce Anny? Ela tinha que operar Fala tua boca, garoto Nós estamos falando de uma escola Esses meninos vão sofrer bullying Você vai ser... Você vai ser médica cirurgiã Pra poder operar a orelha do nosso Luiz Rodrigues, né? Né, Jayce Anny? Não Por que você chorou? É, porque eu gosto muito dele Ah, você gosta do Luiz? Ô, amor Olha, todo mundo gosta de você Minha frase também já gosta de você Porque é complicada a vida dele, é, Jayce Anny? Pra ele poder conseguir realizar os sonhos e tudo, né? Eu não sei, né? Não convive muito com ele, não Não convive, mas gosta dele Gosto É uma pessoa que gosta desinteressada, tá vendo? Gosta de graça Nem convive com ele e já gosta E você vai ser... vai trabalhar com o quê? Com sobremesas, com massa Nossa... Da gastronomia que vocês vão trabalhar E por que gastronomia? Porque foi uma profissão que a gente escolheu em grupo Foi a profissão que vocês decidiram em grupo? Mas pra tua vida mesmo Esquece que tu tá na escola Tu quer ser o quê? Hum... é, advogada Quer ser advogada? Tá ótimo Obrigada por vocês terem vindo aqui Gente, o que eu faço, irmão? Eu tô conversando Obrigada por vocês terem vindo aqui Eu quero dizer que foi muito importante vocês terem vindo E foi muito importante a minha visita ontem aqui, viu? Obrigada, viu, Luiz? Eu acho que agradeço pelo convite Agradeço Nós agradecemos pelo convite Por a sua equipe Juntamente com o Ivan Nascimento Ir lá na nossa escola Tirou, poderia estar no conforto Mas esteve lá E a escola Antonina Borja de Sagra Desce a equipe do SBT Mas nós nos sentimos muito confortáveis lá também Deixa eu te contar um segredo A equipe não é minha A equipe é da TV A gente, todo mundo é uma equipe só Que é todo mundo, cada um tem sua equipe Todo mundo é da equipe Entendeu? Então somos uma equipe misturada É uma equipe misturada Agora todos vocês vão Nós vamos juntos ali Pra Esfirra Vem cá comigo Que a gente vai falar o alô aqui Cadê a Letícia? A Letícia pode vir junto também Vai ter que caber todo mundo aqui Porque todo mundo aqui Não Pra outras pessoas Mas eu posso dar agora Tudo bem Depois daqui a pouco a gente vai dar Olha, a gente vai lá pra que zona? Qual é o bairro? Vamos pra zona leste Não diga alô Diga Esfirra Mania A melhor de Manaus Quem vai falar alô São vocês todos juntos Quando eu falar o três Vocês vão dizer alô, tá? Um, dois, três e já Alô Esfirra Mania A melhor Esfirra de Manaus Descerto! Auditoria, tudo certo? Tudo certo, certinho Foi aprovada ali a Esfirra Foi Quem tá falando? É o Juscelene de Nova Floresta Oi? Juscelene, quem tá contigo aí, Juscelene? Meu filho Como é o nome deles? Júlio César e João Gabriel Júlio César e João Gabriel Não se esqueça que Ao receber a Letícia com as suas Esfixas E com o refrigerante Você tem que fazer uma festa Pra gente poder mostrar aqui Tá bom, Juscelene? Tá Tá ótimo Obrigada Fala com a nossa produção Não desliga não Obrigada, Leti Obrigada Até a próxima quinta-feira Vocês querem mandar Vamos voltar pra lá? Obrigada Olha, pode pegar a Esfirra Toma aqui, ó Vai pegando a Esfirra Não come agora Tá magrinho, viu? Viu, Luiz? Luiz tem que comer muito Toma aqui, Lohan Tu tem cara de que tu come que sobra Manda beijo pra quem? Quero mandar um beijo Pra todo mundo que tá assistindo Neste momento Especial pra minha avó Que tá assistindo E eu quero mandar Um alô especial também Pra escola Antonina Borja de Sá Quero mandar um beijo Pra avó Nevinha A avó de um dos meninos lá Eu acho que é Arthur Não sei se é Carlos Arthur Eu sei que a avó é a avó Nevinha Um beijo, viu? Pra senhora Também queremos mandar um alô Pra nossa escolhinha de futebol Promessas Que escolhinha é essa? Já me interessei Futebol Vocês ensinam crianças de que idade? As menorzinhas? Nós todos É limitado lá Fica localizado no campo do voo de Moraes É um projeto que vem trazendo os jovens Que poderiam estar perdidos Mas estão ali se divertindo Vamos fazer uma reportagem Na escolinha de futebol deles Um beijo pro pessoal do Antonina Borja de Sá E pra minha mãe que tá me assistindo Só pra tua mãe? Só pra tua mãe não tem irmão? Não tem nada Não merece beijo? Deixa pra lá Mentira, vai Manda um beijo pra eles Manda Pra minha tia e pro meu tio Obrigada por terem vindo, viu? Beijos, beijo Ela tá pensando pra quem? Quem que merece o beijo? Vai Pra minha mãe e minha avó que estão me assistindo Uma hora dessas Mãe e avó que estão assistindo Eu preciso mandar um beijo pra dona Maria das Graças Aqui, ó Que a dona Maria das Graças É a mãe da nossa funcionária nova lá do comercial Como é o nome? Da mãe da Gabriele E assiste o programa Mostra a Gabriele, cara Mostra a Gabriele ali Teve uma mulher que chegou no meu PV Ela de novo alê Chamou a Márcia Ela mandou pra senhora mandar um abraço Pra sua charar Márcia, charar, um abraço pra você Um grande beijo Que mais o vão Ronaldo que tá fazendo aniversário também Hoje, mande um beijo pra Ronaldo Que tá fazendo aniversário hoje Parabéns, desejo muito felicidade Meus parabéns Parabéns, menina feliz Meus parabéns Menina de seu aniversário Meus parabéns Parabéns, menina feliz Que bonito Quero mandar um beijo também para Ruth Do Nova Vitória Olha a Ronaldo, gente Vocês lembram do Ronaldo O Ronaldo estava lá na escola ontem Olha essa cara Essa cara é muito boa Azul, bonita Eu não sei como é pra falar Vixe, selfie do elevador Essa tá melhor Ele tá vindo pro trabalho, viu? Obrigada mais uma vez Já mandei um beijo pra Ruth Do Nova Vitória Obrigada, Ruth Muito obrigada Viu vocês que vieram Muito obrigada Um grande beijo pro Frank Um grande beijo que é o diretor da escola Um grande beijo pra Alexandra Que é a professora de vocês A professora do Luiz A professora de vocês São outras professoras Não sei como é o nome deles Mais um beijo pra todo mundo E beijo pra pedagoga Pra todo mundo que recebeu a gente Lá no Antonina Borges de Sá Obrigada Um grande beijo pra todos vocês Vou encerrando o nosso programa Da comunidade Beijo pra vocês Amanhã a gente se vê aqui É feriado Mas a gente tá aqui, tá? 12h45 Fique agora com a Socorro São Pai, eu não falo Amazonas Socorro Help, é contigo Tchau